Então hoje é bem linda boa Vou ficar até aqui pra ser a primeira Oi tia Ai tu já tá aí Ai tia, hoje é uma arenda especial, né? Te aparece quando eu tô aqui Deixa a coordenadora pegar você, deixa O lanche não tá pronto não, quando tiver pronto tu vem Viu? Que menino esfomeado Ó, e o lanche já tá pronto Hoje é blacha de presunto, danoto, coca-cola e uma mexerica Mas só pode comer uma vez Não pode repetir, viu? Ó Meu Deus, isso é a primeira vez em 15 anos que aconteça isso Até parece que eu não vou repetir Vou lá pegar meus disfarce agora, sou tonta Próximo da fila Oi tia Oxi, ô menino, seu rosto é familiar Acho que você já pegou merenda É minha primeira vez, agora é que eu tô pegando Sei Eita, meu Deus, deu certo Eu vou vir de novo pegar outro disfarce Próximo Beleza tia Oxe menino, tudo de novo Tô chegando agora tia, você tá me tirando Não, olha e olha viu Eu vou te dar esse lanche aqui Mas você não me apareça mais não Você tá pegando o lanche dos outros Mas menino Que menino fomeado Valeu tia Obrigadão